André, queria que você contasse um pouco pra gente por que você está aqui no Santos tratando queria que você explicasse a história pra gente Bom, estou aqui tratando com o Alex o Alex, eu tenho uma relação muito amigável com ele depois que eu me machuquei, rompi o ligamento cruzado ele praticamente surgiu na minha vida como um deus ele salvou a minha carreira, salvou a minha vida salvou o meu basquete então devo muito a ele, não só a ele e outras pessoas também mas ele foi a peça principal da minha recuperação rápida e até hoje eu chego nos Estados Unidos as pessoas ainda não acreditam que eu cheguei cheguei em uma boa fase outras pessoas falam que eu cheguei mais forte mais explosão, mais rápido então eu devo isso tudo a ele e hoje eu ainda tenho uma lesãozinha na minha mão que eu quebrei lá no finalzinho da temporada e tudo o que acontece comigo desde a cirurgia que eu tive do rompimento eu sempre falo com ele, sempre converso com ele então ele é o meu doutor número um e tenho certeza, não tenho dúvida que eu vou estar legal para o Mundial O que você achou aqui da estrutura do Santos? você que está podendo conhecer? a primeira vez que você conheceu aqui a estrutura do Santos o que você achou? é a primeira vez, eu nem sabia como era, onde era quando eu estava vindo para cá de São Paulo eu até errei o caminho eu achei que era lá no comecinho onde a garotada fica então eu não sabia mas é tudo muito lindo, tudo muito bonito principalmente o clima é muito a favor dos jogadores, eu tenho certeza é o clube do Neymar Neymar que é ídolo para todos nós não só para mim, como para os outros jogadores lá fora também Kevin Garnet, gosta muito dele é um cara que foi meu parceiro dentro de quadro então é uma honra muito grande estar aqui trabalhando com o meu amigo Alex e estar perto das pessoas aqui com essa estrutura acho que eu tenho que agradecer ao Santos que está me dando essa oportunidade eu queria que você falasse sua relação com o futebol você gosta de futebol, se acompanha o que você acha do Santos principalmente? gosto sim, gosto sim o futebol foi o número um para mim antes de jogar basquete eu queria ser um jogador de futebol mas a oportunidade aqui é difícil são muitas pessoas, muitas crianças crescendo já querendo jogar futebol então meu irmão na época jogava basquete e eu preferi seguir ele e graças a Deus deu certo mas gosto muito, assisti muito o Santos principalmente na época de Viola e do Neymar eu acho que essa foi a fase principal do Santos lógico que teve Pelé, teve outros jogadores aí que são o rol da fama aí mas eu segui mais quando estava o Neymar mas gosto muito, sigo muito, assisto muitos jogos e jogo também como é que é o Leandrinho jogando futebol? o cara é goleiro, o cara é zagueiro, é atacante fala pra gente cara, eu vou ser sincero eu não tenho uma posição certa, entendeu? eu vou e volto eu vou e volto e tento me proteger para não me machucar do jeito que eu jogo basquete mas é... as pessoas falam que eu vou muito bem no futebol eu sou suspeito para falar isso mas eu acho que eu mando bem eu acho que dá para jogar sim você acha que um esporte aí puxa muitas coisas do outro esporte o futebol e o basquete uma vez o Steve Nash numa entrevista ele falou que aprendeu muito com o futebol para poder jogar para o basquete você acha que tem essa relação? tem sim, tem sim o futebol ele tem uma relação não é pequena não é muito grande acho que o tempo de pensamento que você tem que ter para passar uma bola saber quando passar uma bola a movimentação de pé eu jogo por causa disso da movimentação eu gosto também mas a movimentação de pé para mim principalmente é muito boa depois que eu machuquei o joelho eu fiquei lento porque eu fiquei um ano sem jogar então eu senti falta muita falta o Nash é um grande amigo meu um dos melhores amigos que eu tenho toda summer ele está jogando futebol toda summer e ele joga futebol do jeito que ele joga basquete e se ele quisesse não estou brincando não se ele quisesse entrar para uma liga profissional ele jogaria numa boa ele seria um bom volante mas é... não é só o futebol também o boxe também é um esporte que tem muita ligação e eu pratico também de vez em quando não muito mas eu pratico bastante mas para mim o foco número um é o futebol fala galera aqui quem fala é o Leandrinho basicamente jogando no Phoenix Suns na NBA queria mandar um abraço para todos vocês torcedores do do Santos Futebol Clube e queria pedir para vocês se inscreverem na Santos TV abraço e aí e aí e aí e aí e aí